Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje é mais uma receita com a base sólida para o ônibus de 150 litros. Aqui na panelinha tem 3 litros de água fervendo, eu já cortei gente, já dei uma pré-dissolvida aqui para a gente dar uma acelerada na receitinha. Aqui a base sólida de 250 gramas, aquelas que eu coloquei aqui nas vasilhinhas de margarina. Então eu cortei ela, já dei uma dissolvida aqui e só vai entrar aqui a água, a base sólida e duas colheres de sopa de bórix. A gente vai fazer o homo em gel, vai ser tipo assim, vou colocar nessas vasilhinhas aqui. Se tiver uma roupa muito, muito suja mesmo, a gente vai pegar uma vasilhinha dessa aqui ou colocar na lavagem da máquina ou então direto ali colocando aquela roupa de molho. Colocar uma água morna ali, colocar esse homo em gel, vai dissolver, mas vai ficar super potente gente. Aquela sujeira ele vai cair ali na nossa frente, da roupa. Então vai ser um homo em gel potencializado aqui. Aqui já dissolveu totalmente, olha isso como que tá. Desligaram o fogo agora, é jogo rápido aqui gente. Quem fez essa base sólida aí, né, que tá com ela guardada, pode fazer esse preparo aqui pra essas roupas mais difíceis. Olha isso aqui, as duas colheres de sopa de bórix. Fala, eu não tenho bórix. O que vocês podem substituir? Por duas colheres de sopa de bicarbonato ou duas colheres de sopa de barrilha leve. Pode entrar qualquer um dos três. Vou colocar agora. Nosso bórix aqui. É rapidinho gente, a gente faz esse receitinho aqui. Olha isso. Vai ficar super potente. Vocês sabem que essa base aqui, for levar esses 250 gramas aqui líquido, dá 7 a 8 litros, né? Potente. Ficou muito potente. Olha isso. Que é rapidinho, a gente coloca esse bórix todinho. Já foi. Agora é mexer bem aqui, gente, pra encorpar. Olha isso. Certificar, né, que dissolveu completamente aqui. Olha isso. Gente, um carro de som. Vocês sabem, né? Só começar a gravar, começa. Só um minutinho. Oi, gente. Olha aqui, o carro de som já passou, como falo pra vocês, né? Começou a gravar, começa a barulheira na rua. Olha aqui. Já mexi bastante aqui. Mexa assim por uns 2 minutos aqui, pra encorpar bem. Vou tirar a barrinha aqui. A gente vai preparar pra colocar aqui as forminhas. Vou colocar, gente, um pouco aqui. Vocês podem colocar nessas vasilhas de sorvete. Vai ficar gel de ponto de corte. Aí pode pegar uma vasilhinha pra retirar. 100, 200 ml, aqueles copinhos de plástico, pra estar usando ali na lavagem. E onde for roupa difícil pra estar limpando, vocês podem estar tirando ali. Aí eu vou colocar naqueles quatro potinhos ali pra gente fazer a fotinha da capa. Mas não tem problema. Fala, se não tem vasilhas pequenas pra estar colocando tampando, pode colocar nessa de sorvete aqui, ó. A gente tem muitas, né? Vou começar colocando nela, porque tá com 3 litros pra ficar mais pouco pra colocar nas pequenininhas ali. Não tem perigo, porque tá muito cheia a panelinha. Vou tá levantando só um pouquinho. Aí. Vou colocar aqui na primeira vasilha de sorvete. Ela é pra 2 litros, né, gente? Vamos encher ela primeiro. Deixar 1 litro pra pôr nas forminhas ali. Muito quente. Olha esse aqui. Vou tirar. Pra cá. Vou pegar nossas forminhas aqui. Isso seria o ideal, né? Se a gente tivesse muitas, porque já ficaria tanto certo. Gente, isso é um carro agora. Vocês viram, né, gente? Batizaram o meu vídeo aí com buzino vizinho. Eles chegam na loucura. Olha isso aqui. Vou colocar nas forminhas. Primeira forminha. Oi. Mais uma. Opa, tem uma derramadinha. Forminha pequena. 200 ml. Aqui. Pra sobrar, a gente volta ali pra nossa vasilhinha de sorvete. Colocar mais um pouquinho aqui. Essa outra também. Aqui. É tudo igual. Só mais um pouquinho. Aí. Olha isso. Aqui é 200 ml. Vamos terminar de encher essa aqui, gente. Uma grandona. Tá dando mais de 2 litros aqui. 2 litros e 200, né? Porque aqui são 200 ml cada um aqui. Tá dando 800 aqui. Agora, eu vou deixar esfriar. Pra mostrar pra vocês a consistência final que fica aqui. Tanto que fica bom. Vai ser aquele homo em gel potencializado, tá bom? Assim que esfriar, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha isso aqui. O nosso homo em gel, gente. Já tá com 24 horas. Olha isso. Que bonito que tá. Mano, como que tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ponto. Olha aqui. De corte. Ó. Então, ficou super potente, gente. Vocês viram que na receita aqui da base sólida... Vou mostrar pra vocês. No final, entrou 2 colheres de sopa de bórix. Olha aqui, gente. Esse branquinho aqui, que ele tá em processo de cura, é o bórix agindo. Então, 2 colheres pra receita toda, né? Agora, em 3 litros aqui, entrou 2 colheres. Então, potencializou demais. Aqui, de repente, você ir numa lavagem da máquina e com aquelas roupas mais difíceis, gente. Vai ser sujeira caindo. Olha isso aqui, que bonito. Olha aí como que tá. De tirar aqui de colher. Vamos aqui de novo. Dá até dó. Olha isso. Aqui, colocou na bacia ali na máquina. Vocês sabem, né? 200 gramas aqui vai render ruim. Olha aqui o que tá aqui na vasilha de sorvete. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Que vocês podem tá tirando de copinho, gente. Pra vocês colocarem necessariamente nessas vasilhinhas aqui, não. Põe nas vasilhas grandes de sorvete, né? Aqui, tipo, nessa e outra menor. E vai tirando de potinho aqui de 200 gramas. Com colher mesmo, faça a medida. Olha aqui, gente. Ó. Tá até difícil pra tirar. Olha que bonito que tá. Compensa, gente. Quem fez a base sólida aí já é muita gente que fez. Olha isso. Tá dando pra cortar. E limpando até a 13ª geração, né? E espumando também. Então, compensa. Quem fez a base pode fazer um pouquinho de 3 litros, né? Porque essa base aqui, com 21 dias, já pode plastificar, ralar. Eu já tô vindo com ele ralar também, vocês não tem noção. Já tá pedra pura. Aqui, com 15 dias, já pode ralar. Senão, a gente não consegue. O tanto que tá duro aqui. Aí, com 21 dias, pode plastificar tudinho usando. Faz ele em gel. No canal, já tem ele líquido aí, né? Vou colocar aqui a nossa bacinha. Pra gente fazer aqui um testezinho. Nem vou tá dando parada, não. Olha isso aqui. Vou colocar aqui um pouquinho, gente. Vou fazer com bucho, não. Vou pegar... Uma colherzinha, né? Desse aqui que a gente tira. Olha aqui. Vamos colocar aqui. Depois eu já aproveito. Coloco uns panos de prato. Gente, não desmanche aqui. Fácil, não. Olha isso aqui. Ó. Olha que bonito. Mesma coisa, tá pegando um pedaço. Nossa, essa base sólida ficou super potente. Olha isso aqui que lindo. Na água. Pra desmanchar, gente. Tá tipo gel mesmo, ó. Aqui vai render aqui quase um meio litro. Potente. Vamos desmanchar aqui. Se você tiver com a roupa muito suja, gente. Pode mornar uma água. Colocar na bacinha aqui. E colocar. Olha isso aqui. Vamos desmanchar mais. Deixar cair nos outros ali, não. Olha. Só um pouquinho. Vai espirrando ali. Não vamos deixar, não. Vânia, vai espumar? Hum. Vou levar aqui com vocês. Porque não dissolveu tudo ainda, não. Viu, gente? O trem ficou potente. Vou colocar nas roupas aí. Coloco uma água morna. Que a sujeira vai não cair. Ó. Ainda tem alguns aqui. O bicho ficou potente. Tá até pra desenformar essas forminhas ali, viu? Esses gelzinhos ali. Ó. Que bonito. Não baixa fácil, não. Olha os pomos. Olha esse aqui. Compensa, gente. Quem fez a base sólida aí, ó. Tá com a sua basezinha ali. Vai fazendo todas as receitinhas com ela. Deixa ela guardadinha. Faz líquido. Faz em gel. Faz ralado. De acordo que vocês vão vendo a necessidade aí, né? Na casa. Vai fazendo. Bom? Vou tirar a bacinha e trazer de volta aqui pra gente finalizar esse vídeo. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui. Peguei a forminha, desenformei. Ele tá um gel, gente. Que tá dando pra colocar na mão aqui. Olha que bonito. Gente, só um minuto. Os cachorros tão endoidando. Parou, gente. Vocês sabem, né? Esse cachorro já batizou todos os meus vídeos aí latindo. Esses dois custodos meus aqui. Então, compensa, gente, fazer. Olha aqui. Vou colocar de volta aqui com vocês. Que maravilha. Que lindo que fica. Então, gente. Olha aqui, né? Como falei pra vocês. Com a barrinha deste 250 gramas, rendeu 3 litros aqui, mas potencializados. E que a sujeira vai cair ali na frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, Vânia. Eu gostei. Mais uma receitinha aí pro canal. Vocês que não são inscritos ainda no canal, gente. Se inscrevam pra tá ajudando o canal a crescer mais. Vocês que são inscritos, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. E eu vou tá deixando o link dessa base sólida na descrição do vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.